Fala CryptoTraders, bom dia começando mais uma análise do Bitcoin e Altcoins Nesse sabadão a gente tem aqui o Ripple, vou botar no tempo gráfico de 12 horas que é o mais nítido pra gente nesse momento Aqui a gente tem Ripple, a gente teve um repique de quase 80% do fundo desse movimento A gente que começou a montar lá, se você viu o último vídeo, começamos a montar posições em 0.23 Tinha ordem escalada até 0.15 A gente teve 80% de repique, a média de compra ficou na base de 0.22 E eu acabei vendendo um pouco ao longo da força Eu sempre tento vender um pedaço da posição, ou seja, 20, 30% na força do movimento E isso reduz o meu preço médio de compra Então a gente tinha um preço médio de compra aqui em 0.22 que foi quase o fundo do movimento E esse preço médio de compra, depois de ter vendido posições no lucro Caiu pra aproximadamente 0.175 Então o meu preço médio de compra ficou nessa região Agora eu estou usando a base do movimento como ponto de stop E mesmo se eu tomar um stop aqui, eu ainda saio no lucro nessa operação Então eu estou em uma posição muito confortável em Ripple E devido ao 80% de repique, eu espero que a gente forme a maior probabilidade de formar um fundo ascendente E aí depois que a gente formar um fundo ascendente, a gente tem duas probabilidades Possível padrão de equilíbrio ou possível continuação de alta Então é isso que eu estou esperando, eu estou esperando formar esse fundo ascendente no tempo gráfico de 12 horas E aí quando formar eu vou subir o meu stop loss para esse nosso ponto mais seguro Garantindo mais lucro na operação se a tendência inverter para baixo Lightcoin é o nosso cavalo número 1 A gente tem no tempo gráfico mensal um padrão que a gente estava falando lá no início de dezembro Que era o Aiden & Eve É um padrão de continuação de alta Então esse é o padrão Eu postei lá no nosso grupo dos tubarões Olha só, tudo que a gente fala aqui A gente tem registros lá no nosso grupo Então eu postei lá aqui no mensal, olha só Eu selecionei essa mensagem Essa mensagem foi no dia 8 de dezembro Que a gente tinha esse padrão no tempo gráfico mensal já ocorrendo Que era um padrão de Aiden & Eve E aí a gente teve continuação de alta nesse movimento E voltando aqui para Droga E aí voltando aqui para o Litecoin agora Ele está tendo essa continuação de alta E estamos posicionados aguardando A gente chegou num ponto que quem está dentro está surfando a tendência de alta Quem está dentro desse movimento está surfando a tendência de alta E quem está fora tem que esperar fundos ascendentes nos tempos gráficos maiores Para conseguir uma entrada mais segura E aí vai muito da parte psicológica A gente está dentro A gente veio analisando isso há alguns meses A gente tem análises disso de meses para trás Então a gente fez essas análises previamente E atuou conforme o que a gente já tinha analisado Não é um trade que você fala Ah, rompeu, vou entrar Não, a gente vem no nosso grupo lá Há alguns meses Estruturando as possibilidades que o mercado vai dar Quando ele entrar numa tendência de alta E quando ele começar a romper o topo histórico E a gente só tem tudo anotado E a gente atua, olha só Rompeu o padrão tal, o que a gente estava esperando E a gente faz as nossas posições Agora a gente chegou num ponto que é surfar a tendência É um ponto que a gente tem que, que está posicionado Não tem muito o que fazer A gente tem que esperar fundos ascendentes serem formados Nos tempos gráficos Aqui olhando o Bitcoin, o Bitcoin acabou de romper o topo histórico A gente espera fundos ascendentes E utiliza esses pontos como base de stop É surfar a tendência com paciência e disciplina E o número que a gente vai ter de resultado dessa operação É só uma consequência de toda a paciência e toda a disciplina que a gente teve No trade, nas análises nos últimos meses É uma consequência A gente não pode olhar para um número positivo Ah, ganhei muito dinheiro no trade E falar, nossa, eu sou muito bom Ah, nossa, fico muito feliz Porque são certas coisas que se você fica muito feliz Quando você tem um resultado positivo no trade Você vai ficar muito chateado E você vai ficar psicologicamente abalado Quando você tiver um resultado negativo Então, o momento de virada de chave é você ter um resultado excepcional Um resultado muito bom E isso não te abalar psicologicamente Nem de ficar feliz e nem de ficar triste Nem de ficar triste Então, isso começa a modelar a sua cabeça como um trader Para mim, o número, o resultado de toda essa operação É só uma consequência numérica de toda a disciplina e paciência Que a gente teve no mercado nos últimos meses Fazendo as análises Estruturando as nossas operações E atuando em cima dos pontos Que a gente já tinha Possivelmente previstos lá atrás Então, esse é um conselho que eu dou Eu não vejo os números como resultados E fico, ah, estou ganhando dinheiro no trade Claro, está surfando uma onda A onda está sendo muito forte Está tendo um resultado muito positivo Mas isso é uma consequência De uma disciplina que a gente teve lá atrás E é isso que a gente tem que ter Disciplina lá na frente Para a gente não devolver esses resultados Para a gente não Entrar numa tendência de baixa E ficar posicionado No trade é tudo a respeito de paciência Que você tem que ter 90% do tempo E disciplina Você tem que ter disciplina De atuar somente nos momentos certos E a paciência de encontrar esses momentos certos Para atuar Então, é mais um conselho que eu dou Na psicologia do trader Que parece que não é muito importante As pessoas não veem psicologia Como um ponto importante Mas é um dos mais importantes no mundo do trade Então, o Bitcoin é isso É a paciência de você ter Ver o movimento Formando fundos ascendentes No tempo gráfico diário A gente formou um fundo ascendente aqui Eventualmente As pessoas estão subindo Um ponto de stop loss Para esse nível E aí, vamos formar outros fundos ascendentes E aí, a gente vai subir no nosso ponto de stop De acordo com fundos ascendentes Sendo formados no caminho Sempre subindo o stop Vai subir para cá Vai subir para cá E aí, vai surfar a tendência No momento que essa tendência se encerrar Que ela inverter para uma tendência de baixa A gente vai ser estopado nessa operação E aí, vai tirar todo o lucro Que a gente obteve No meio do caminho E vai procurar o próximo trade Começar a estruturar possibilidades Para atuar nos próximos trades Então, no momento tem posição em Bitcoin Litecoin e XRP Esperando que a gente tenha Uma continuação de alta Nesses movimentos E... É isso Topo histórico A gente já falou várias vezes É como se o preço estivesse andando no vácuo Você precisa de menos compra Para mover mais percentual Então, o preço se move com mais facilidade Mesmo que tenha menos impulso de compra Mesmo que tenha menos pessoas Comprando O preço consegue se mover Com uma facilidade muito maior Por isso que Topos históricos são bons E são perigosos para shortar Não short topos históricos Isso é uma regra do mercado Porque você está indo contra Tudo que a análise técnica te ensinou Então, Litecoin contra Bitcoin Agora também rompendo Topos no diário E as coisas estão ficando interessantes No semanal e no mensal Para Litecoin O volume de compra está muito bom A gente tem um possível Ombro, cabeça e ombro Sendo formado Num tempo gráfico Aqui muito grande E eventualmente A gente pode precisar De uma correção Para formar Esse ombro Do lado direito Mas isso é um padrão De reversão E uma tendência de baixa Juntamente com Uma possível cunha de baixa Que eu estou meio que visualizando Aqui Daqui a pouco Você vai começar a bater o olho No gráfico Você vai começar a ver Esses possíveis padrões Então uma cunha de baixo Sendo rompida para cima E um possível Ombro, cabeça e ombro Inverso Nada melhor do que isso Para inverter a tendência Do Litecoin contra Bitcoin E a gente ter a Litecoin Valorizando contra Bitcoin Agora a gente abre um espaço De valorização Que a gente pode subir Pelo menos 100% Litecoin pode valorizar 100% em cima do Bitcoin Nos próximos meses Então é isso galera Aperta esse like Deixe seu comentário E até a próxima Valeu